Então, vamos lá com as perguntas. Marco Biancardi pergunta O método mnemônico descrito no livro O Palácio da Memória de Matteo Ricci pode ser comparado ao Jardim de Epicuro? É uma forma de empobrecimento da consciência ou uma ferramenta útil? A resposta é muito simples. Eu não li esse livro. Vou ver se acho. Francisco Neves O que o senhor pode dizer acerca da capacidade de percepção de eventos à distância por meio de exercício e visualização? E mais ainda O que o senhor pensou a produção mesmo de eventos com esforço contínuo de visualização como é proposto por livros como Segredo, Metro Silva, etc. Bom Tudo isto pode acontecer Só que uma coisa é você ampliar de tal modo a sua capacidade imaginativa que você acaba imaginando as coisas como elas são mesmo à distância e sem experiência pessoal e outra coisa é você forçar especificamente esta capacidade de visualização à distância isso aí vai destruir a sua mente Tem coisas que ou elas acontecem como efeito do desenvolvimento integral da personalidade ou é melhor que não aconteçam Isso com relação a qualquer dessas capacidades supostas supostas capacidades extrasensoriais é assim O meu conselho é não se metam nisso Porém existe uma coisa que você tem que se convencer aquilo que você quer saber nada resistirá ao seu desejo de saber nada, nada, nada por um meio ou por outro você acaba sabendo se você quer mesmo saber tá certo e se você tiver paciência suficiente e se você confiar se você conseguir vamos dizer ser dócil às instruções do Espírito Santo você vai saber muita coisa que você nem tem jeito de saber de onde você tirou isso acontece tá certo agora a base disso o que que é é a personalidade construída de maneira harmônica centrada centrada também quer dizer hierarquizada você tem um centro e um topo quer dizer tem coisas que são mais importantes e tem outras que são menos importantes e isto vai ser o padrão de unificação da tua experiência quer dizer a contínua meditação do que que é verdade suprema o supremo bem ao mesmo tempo a abertura para toda a variedade da experiência e esta vamos dizer coisa que sobe e converge depois desce e diverge de novo esta constante subida e descida tá certo a qual corresponderá também por exemplo na prece caso você reze tá certo a oscilação entre vamos dizer a prece em que parece que o próprio Deus está presente e a prece seca que você está apenas repetindo palavras você está sempre indo de uma coisa para outra e é necessário que isso aconteça se você perseverar nisso se você conseguir aos poucos vamos dizer ir harmonizando as várias tensões que te puxam para fora para dentro para cima para baixo é quase inevitável que você acabe sabendo coisas por meios que nem você consegue descrever mas se você está afim de obter precisamente isso você vai desconjuntar sua personalidade você vai construir um falso centro para ela tá certo e você talvez você descubra algumas coisas a distância mas pode não descobrir outras que estão na sua cara então é mais importante o que está na sua cara primeiro olha eu não acredito em nenhuma técnica espiritual nenhuma 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 eu já estudei muitas eu não acredito em nenhuma todas todas elas são mais prejudiciais do que úteis só existe uma que não é uma técnica que é vamos dizer a verdade da existência vamos dizer ao mesmo tempo a busca da verdade da existência e a aceitação dela quer dizer tem um lado ativo e um lado passivo tem o yin e o yang tem a busca ativa e tem a aceitação se não falhar um desses dois dançou a disposição a disposição que você tem que ter de que a verdade da existência à medida que ela aparece para você modele de novo a sua alma o que implica em você também voltar atrás rever os seus atos remontar tudo numa ordem nova para você se amoldar cada vez mais aquilo que em termos religiosos você pode dizer o que Deus quer de mim o que Deus quer de mim é o que eu verdadeiramente sou porque ele já sabe quem eu sou eu posso me perder de mim mas ele não pode se perder de mim e ele não pode me perder então mesmo as criaturas que ele mandou para o último grau do inferno ele conhece todas ele sabe todas de trás para dentro então esse constante confronto com o observador onisciente que na verdade não é um confronto porque você não está face a face e ele te abrange e você aceitar ser abrangido tudo isso de forma uma dialética permanente em vários vários sentidos isso de algum modo vai te centrando isso não é bem uma técnica isso é a vida mesmo fora disso eu não acredito tem uma pergunta sobre yoga não acredito em yoga não acredito em meditação não acredito em pressa perpétua não acredito em exercícios de ginástica e noel não acredito em nada tudo isso vamos dizer são instrumentos agora o problema não é instrumento o problema é para que você está usando exercício e técnica sempre uma coisa separada de você é uma fórmula a qual você vai tentar se adaptar mas a coisa que interessa realmente não é a fórmula o que interessa é você a realidade da sua pessoa exercícios são sempre uma coisa teatral você tem uma situação teatral montada para um determinado fim escapa da realidade o verdadeiro aprendizado é na própria realidade não é isso então toda forma de exercício espiritual mesmo os mais sublimes eles tendem a se coesificar então se você fizer determinados exercícios espirituais o resto da sua vida pensa bem você vai chegar lá no juízo final levando o seu currículo olha eu tenho tantas horas de prática de exercício espiritual o que que significa isso em face da realidade última não significa nada entende não mas tem coisas que significam está certo você busca a realidade última você busca Deus porque você o ama porque você o quer e é só por isso que você vai ser julgado no fim não é isso então se você pegar a ideia cristã da confissão o que é a confissão ela é só para dar para você uma medida da incomensurabilidade entre o que que é o nosso ser presente de carne e osso e aquilo que Deus pode fazer com você na eternidade essas coisas não são comensuráveis então você vai estar sempre errado meu filho está entendendo então a verdade Jesus Cristo diz sede perfeitos como vosso pai perfeito mas o que que ele está entendendo como a perfeição é a perfeição divina não pode estar esperando a perfeição divina de nós ele está esperando a perfeição humana não é isso e a perfeição humana ela é não uma perfeição quantitativa em todos os aspectos ela é apenas uma centralidade e uma harmonia dirigida para cima é só isso mais do que isso não existe ninguém tem isso então e essa harmonia dirigida para cima o que que é isso que se chamou amor a Deus é o primeiro mandamento então é só isso que interessa no fim das contas o resto é tudo pode ser até um fetichismo não tem o que é Vamos lá.